Mijar quando se está apertado É muito melhor do que uma foda maldada Ah, somente a merda Paparito, pô, rapa do rio que já deu, caralho Ah, então, me liguei mal Ah, 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 ah Contro nacional, sacadona, rimar contigo aqui onde está Vem pra lá, pega a sua droga, com a estopa, com a varanda, servindo pela saco Ah, é, amigas, irmão, não fiz, tá ligado, falei, acessou Você vai tentar bater de frente perto, você escuta, só me levando no dia de educação Vem pro nacional, repense, em que é o museu Só uma pergunta, quantas vezes você vai ter, você Não entendi, o rio é verdadeiro, tem um pique de MC Ah, aí, ah, 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 ah Eu cheguei quando eu adoro, pro empreendedor, pro empreendedor, porque eu fui me loteado Mas eu vou pegar, com a corda do sulado Ah, 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 ah Aí, ah, ah, are, ah, 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 ah Ah, 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 ah ah Ele é mais comigo do que no fone e no dente Repetirão está no estado do oceão E o meu freestyle sabe que ser monta é a sessão Tareco perdido em movimento de Johnny A namora dobra, vou até jogar um cuspe Seu tareco está mais perdido do que um pote que lustre Só que ele eu não conheço O rei é que é verdadeiro e isso aqui que já tem sexo Não conheço um pai no que lustre nesse momento Mas não está mais perdido do que só o seu talento A mesma rima, agora em cima da compreendente e disciplina Toda hora o cara mandou três vezes gritaram pra mesma rima Rapper pra mim é quem transmite o que sabe a frente com aquilo que ensina Três vezes a mesma rima, que clichê Você é MC ou você é o Z3 Não é um problema não, sem nem banalizar Aproveita a garganta que hoje eu vou te pisar Rapaziada Barulho para quem gostou do Fael Barulho para quem gostou do Alves Fael Alves Alves 1 mais 0 DJ segundo round Raul Fael Só um milidade hein pra chegar Mas isso é roda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver? SORKER Isso é roda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver? SORKER Uma MC humilde não é canalha, puxei a vibe de fulacho pra vibe na sua batalha É isso aí, falando nacional, infelizmente o nós foi embora porque era pessoal Tranquilo ele foi e eu fiquei, pra ver como é que nessa fase aqui eu consperei Ai, você tá muito iludido, vai me dar na batalha, só não puxa o puseu porque eu te podo e tá perdido Você ficou geral, viu? Por isso perceberam que o nível já caiu Não é pra não, não é pra não, só pra tu tacachete, tua rima é muito caia, aqui vem o dia em frente Ai, claro que o nível caiu meu maluco em descanso, porque esse daqui eu sou crente falso Você tá ligado, vê se o que é inédito, agora eu te pergunto, e a oferta é débito ou em crédito? Aqui você não faz CEP, não é débito ou em crédito, o prato ela vai de cheque, não é por nada Esse é o charlotte, se alguém conhece pode me chamar de cheque mágico Esse aqui é o charque mágico, agora você tá ligado que eu consegui no engate Ai, esse aqui é o pro CD, minha torre pegou sua rainha, não tem pra onde correr Eu sou Brasil, eu sou família, sou MC Alves que representa Brasília Cid e o Zeper, eu boto no microfone, então Brasília bota tudo no meu nome Vem, 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 vem Tá ligado, mando, que eu não amarelo Verde, brasileiro, discurraixo, roleto e camaro não amarelo Tá ligado, mando, na levada Você nunca vai voltar passar com essa Brasília enferrujada Quem decide são vocês Alô, 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 alô do som, alô do som Alô, produção, alô, produção Alô, produção, dá um jeito ali, produção Rapaziada, deixa o seguinte Barulho, o que gostou do Fael Barulho, o que gostou do Alves Fael Alves Alves 2 a 0